Estamos de volta com o segundo bloco do programa Santiago Entrevista, sempre lembrando que o nosso programa tem o apoio da Vivo, a melhor internet de Sete Lagos e também da Líder Aquecedores, a empresa que faz com que a sua conta de energia baixe bastante. É só você fazer contato que você saberá como. Estou recebendo aqui no nosso segundo bloco nosso grande amigo e vereador Caramelo, que está aí também atendendo ao nosso convite aqui, finalzinho já de... nós estamos aí, digamos que quase 45 minutos da partida, porque daqui uns dias ele não pode mais aparecer aí na televisão, porque ele é pré-candidato também a vereador em Sete Lagos. Caramelo, ele que era... foi eleito pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e agora está em outro partido, nós vamos falar sobre isso aqui. Prazer estar recebendo você, Caramelo. Prazer todo dia, Santiago. Uma honra estar aqui, aproveitando os últimos momentos que a gente pode fazer. Você sabe que o Galo quase que foi campeão depois dos 45, né? Foi. Está libertador. É verdade. Tem que aproveitar esse momento, é uma honra, né? A gente sabe da audiência do seu programa, né? A oportunidade de falar com todos em casa. Uma honra estar aqui novamente. Que bom, Caramelo. Está tranquilo? Mudança de partido, tudo mais? O que você tem a dizer sobre isso? É, na verdade, Santiago, foram 27 anos, né? Filhado do PT, muita honra, né? Muitos amigos, muitos amigos lá, sem mágoa nenhuma, né? Estou no PRB, aprendendo a conhecer os novos colegas, né? A forma de fazer política é um pouco diferente, né? Por exemplo, o PT... O Partido Republicano? O Partido Brasileiro. Todo PT reunião, todo mês, o PRB ainda não é assim, entendeu? Então, você vai adaptando, né? Mas é uma coisa nova, mais um desafio, né? Pra encarar. Eu acredito que, assim, a questão do Partido dos Trabalhadores realmente ficou um pouco complicada, né? Porque nós temos aí a questão nacional, nós temos a questão do impeachment e tem aí, de certa forma, um desgaste, né? Então, assim, eu acho que, no seu caso, por exemplo, você está aí prestando um trabalho e tem intenção de continuar, você teria que fazer as suas avaliações pra que você pudesse continuar atuando na política. Pra que você fizesse essa mudança de partido, qual foi a sua avaliação pelo sentido de você estar saindo do PT e também pela escolha do PRB? É, na verdade, a saída do PT, como você falou, foi uma somatória, né? De ocorrências, né? A questão nacional, a questão... Mas a principal foi um desgaste pro PT de Sete Lagoas, né? A questão de linha, de conduta, de decisões. Então, eu vi que eu estava um pouco desgastado e não estava me sentindo mais à vontade no partido, a minha contribuição não estava sendo tão grande, entendeu? Por isso que eu decidi sair. Agora, a escolha do PRB, pra ser sincero, foi muito essa questão pessoal da minha relação com o Fabrício, né? Tenho uma relação muito boa com ele, ele me convidou, não conhecia, né? E tinha alguns outros partidos, o principal era o PMDB, né? Mas eu fazia uma saída do PT pro PMDB, pra mim não via muita diferença, entendeu? Eu falei, não, será que eu vou sair? Vou sair por algo novo, uma coisa diferente e tal, assim. Essa foi o principal motivo. E tem também a questão do seu partido, quando você estava no PT, o PT fez uma aliança com o governo Marçainal. Você, na verdade, estava na oposição e de uma hora pra outra você virou a situação. Foi. Como é que você avaliou isso? É, na verdade, Santiago... E até lembrar também que você recebeu algumas propostas, né? Pra atuar em Belo Horizonte, não é isso? Justamente. Tinha uma chance de ir pro Estado, né? Na verdade, a ida foi o seguinte. O PT, ao longo, né? Desde a eleição, nós caminhamos com o Emílio, né? Entramos com oposição, ficamos três anos. Tanto eu como o Dal, tá aí com oposição, mas na oposição inteligente, de repente, decidiu se entrar no seu governo. Na minha opinião, né? Respeitando, e foi uma decisão democrática, foi no voto, eu perdi no voto. Na minha opinião, naquele momento, faltando um ano pra acabar o governo, acho que a gente não teria muito tempo pra contribuir. Acho que, na minha opinião, até você entrar, conhecer, amar e tal, não daria tempo. Então, o meu posicionamento foi contrário, né? Mas eu perdi no voto, né? Foi democrático. Os meus colegas estão lá, ex-colegas estão lá, eu dou todo o apoio, não tenho problema nenhum com eles, assim. Na minha visão, então, caboclo nesse mandato todo. Eu fiquei praticamente todos na oposição, mas sempre pra dar uma posição inteligente, ter uma relação republicana com o prefeito, assim, pra não ter dificuldade de conversar, de receber, de trocar ideia. Mas, a hora que eu ficar solto, que eu ficar solto, a hora que eu não concordasse, votar contra, criticar, assim como, quando eu concordo, né? Votar a favor e elogiar. Então, as pessoas, os eleitores da nossa cidade, podem reclamar, assim, gostar da minha maneira de atuar ou não, mas eles não podem falar que eu não fui, que eu mantive a minha coerência do primeiro dia do mandato até o último, entendeu? Podem acompanhar minhas votações lá, que você vai ver lá. Voltei várias vezes a favor do prefeito e voltei várias vezes contra. naquela que, às vezes, eu não sou dono, é verdade, mas na minha concepção, era melhor o voto naquele momento, entendeu? O Caramelo, você está sendo vereador pela primeira vez. Qual a sua avaliação de sair como cidadão comum e se tornar um político atuando na Câmara? Ô, Santiago, eu brinco o seguinte, né? Eu tive a primeira relação com o poder público, indo pra prefeitura, trabalhar na nominação pública, né? E foi um trabalho muito gratificante, né? Às vezes, quando eu passo na rua, assim, ó, aqui, foi eu que colaborei pra colocar a eliminação e tal. E tinha um desejo e fui pra Câmara, né? Você entra cheio de sonhos, né? Porque eu sou apaixonado por Seto Lagoas. Então, assim, pra mim, independente do partido, se a cidade estiver bem, as coisas, pra mim, pra mim, eu penso assim, sabe? Minha maneira, eu gosto mais de Seto Lagoas. Então, eu achei que eu ia chegar lá e ia rebentar, sabe? Quando você chega lá, é um negócio diferente, né? Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que depender dos colegas, você tem que depender do executivo, né? Você não tem... tem coisa que você consegue andar, tem coisa que não, você vai embora. Teve reunião, eu fui embora pra cá chorando, de raiva. Teve reunião, eu fui embora morrendo com sorriso no rosto, muito alegre. Então, assim, é uma experiência muito vada. Assim, independente do que acontecer, eu sou grato demais pela oportunidade do posto de Lagoas me deu, entendeu? E é um trabalho muito criticante, é muito cansativo, né? As pessoas acham que no dia a dia, no meu caso, além da CEMIG e a Câmara, é muito desgastante, sem correr muito, muita reunião, muito pedido, muita cobrança. Mas, assim, eu gosto, entendeu? Na minha opinião, valeu a pena. O que você acha de destaque dessa nova Câmara? Eu acho que essa Câmara, assim, primeiro, houve vários embates bacanas, mas o nível de respeito foi muito bacana, né? Eu acho que as pessoas, acho que também foi um momento bonito do país, também contribuiu com isso, essa Câmara foi mais cobrada, a população ter mais perto, cobrando, exigindo, entendeu? Eu acho que isso foi gratificante, entendeu? Inclusive, eu acho que a próxima Câmara, né, o negócio de tudo lá, já vai entrar com essa carga nas costas aí. Hoje, o cidadão, devido à crise nossa aí, a mídia, né, a divulgação dos problemas aí, a população está acompanhando mais de perto, sabendo quem é que o vereador está votando, como é que não está votando, quem vai na reunião, quem não vai, quem vota sempre a favor, quem vota sempre contra, entendeu? Então, tem a rede social. Tem a rede social que faz um nega. A rede social levanta qualquer político e derruba qualquer político, entendeu? O político que está bem na rede social, que é o negócio bem falado, ele está vendo. Quando ele não está, pode pôr a barba de molho, porque realmente é o negócio de problemas, porque ela é muito rápido, né, a informação, e até, por exemplo, a hora que eu vou posicionar na rede social, eu tenho que tomar muito cuidado. Você vê que nós temos grupos, até o seu, que eu participo, com muita honra, a gente tem que ter muito cuidado para que falam, que ali naquele grupo, né, ali tem gente a favor, gente contra, gente que é tranquila, gente nervosa, católica, evangélica, não tem que tomar um cuidado danado de sempre colocar seu posicionamento, mas colocar de maneira a não machucar as pessoas, sabe? Eu tento sempre falar isso, tipo assim, eu não deixo, não dou conta de não colocar a minha opinião, mas eu tenho que colocar de forma clara e com muito cuidado para não machucar as pessoas, entendeu? Caramelo, nessa sua gestão, quais são os principais projetos que você conseguiu? Eu falo algumas coisas que eu vou guardar para sempre, por exemplo, o fim do voto secreto na Câmara é um negócio que eu vou guardar para sempre na minha cabeça, porque... É histórico. É histórico porque, eu sou de um teatro, você não tinha noção quando entraram aquela caixinha para votar, a vergonha que eu sentia, sabe? Nossa, as pessoas votaram na gente, que o mínimo que tem que saber é como é que a gente está posicionando. É o mínimo, né? O mínimo que está adotado. Então, essa, eu, assim, não foi eu, o projeto foi meu, não foi sozinho, foi uma coisa da Câmara, mas eu encabecei e lutei muito para isso, né? Achei legal. Eu acho um projeto, assim, a gente tem muita lei, Santiago, no nosso país, mas que não são cumpridas. Eu fiz um projeto, né? Aquela de retirar dos veículos abandonados da rua, né? Muito bom. Começou uma demanda. E hoje eu passo, assim, eu vejo o telefone, o pessoal ligando, ó, caminhão, consegui tirar o caminhão da tua rua, sabe o tal, assim, então, te dá uma gratidão, né? Assim, é, 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 de fazer, nós, eu colaborei muito para que isso aconteça, né? E tem as frustrações. Por exemplo, eu não consegui, não consegui mudar o horário da reunião da Câmara, né? Eu não concordo com a reunião ser três horas da tarde, não concordo de jeito nenhum, acho que ela é feita no horário, três horas, a maioria das pessoas não podem comparecer. E se ela se mudar para hoje, as pessoas vão ou não, quem sou eu para responder, né? Não tenho condição de responder para todo cidadão. Mas eu acho que a gente tem o dever de dar essa oportunidade, entendeu? Eu tenho a frustração, eu até brinquei com o Márcio, um dia que eu entrei lá, que foi de um projeto de lei, né? Um anteprojeto que eu mandei para criar ali o Parque Municipal dos Ferroviados, naquela área da rede ferroviária, né? E quando eu fiz o anteprojeto, na época a Mônica Vasconcelos era secretária, eu estive com ela, e ela fez um projeto, aí tinha uns golpões de estilo da rede, os vagões, né? Tudo bacana. Aí o outro dia, o Márcio é o Márcio. Eu sei que o país, né? A cidade está com bastante dificuldade, até acho que o Sertagoso mesmo, não tem condição de conseguir mexer com o parque. Acho que tem outras prioridades. Concordo com a Anamena. Mas eu gostaria que viesse pelo menos um projeto de lei para garantir que ali será um parque, entendeu? Faltam seis meses ainda, né? Quem sabe. E aí eu, assim, eu e com o Márcio, eu jogo limpo, uma coisa que eu não posso reclamar, tipo assim, todas as vezes que... Acesso é ele, eu tive, sabe? Recebi não, recebi sim, e ele comigo também, mas um respeito grande, muito, muito grande, graças a Deus. Agora, teve, que você esqueceu de falar, aí da feira, né? Oi? Feira do Livro, não é? Ah, a Bienal do Livro. A Bienal do Livro. Você vai esquecer isso aí, pô. A Bienal do Livro é outro, o que é o que importa. Isso. E o Márcio, sim, a gente também procurou, pediu para a gente só mudar a data para ser junto com o Festival de Inverno, e pediu para ser anual. Anual eu não concordei, continuou o Bienal do Livro mesmo, mas para ser no Festival de Inverno. Ele prometeu, que vai ser agora o Festival de Inverno, que esse ano terá já o início da Bienal do Livro, que será um negócio mais de sete lagos, mesmo, foi uma importância começar. Começar. A Bienal do Rio de Janeiro, não é, né? É de hoje, ela não começou assim, a Bienal do Sonho, começou devagar, é importante aí comparecer. Para ti, por exemplo, é um sucesso que começou pequenininho. Justamente. Então, assim, o trabalho de vereador, ele, eu acho o seguinte, sabe? eu sempre falo para as pessoas, tudo de bom e de ruim, de sete lagos, passa pela Câmara. Entendeu? Então, a resumatividade é muito grande. Ó, amanhã, tem um projeto de lei dos reajustes dos servidores. Então, concorda? Com quantas pessoas vão estar mexendo? Votar a favor, votar contra. Ah, mas se for olhar assim, sempre vota a favor. Não. Tem que olhar se o município tem condição, se não tem, qual a situação, né? Então, assim, querendo ou não, as pessoas gostem ou não, as coisas boas e as coisas ruins de sete lagos passam pela Câmara. Então, é um lugar muito grande. Eu levo muito a sério, Santiago. Assim, eu me sacrifico, às vezes, no momento da minha vida, questão de dormir, correnta, para a causa disso, porque também, ninguém me pediu, eu que quis ser candidato, né? Então, eu assumi essa responsabilidade. Então, eu levo muito a sério mesmo, estou levando, levei e vou levar até o último dia. Caramelo, você está certo que você é pré-candidato, quer tentar a reeleição. Qual que é a sua avaliação, né? Sobre esse processo todo político e o que você está pensando, né? Caso você seja eleito para o seu segundo mandato? É, na verdade, é o que eu te falei. Primeiro, sobre o processo político, eu ainda espero, nós já conversamos várias vezes, né? Que eu gostaria que sete lagos tivesse um pacto pela cidade, sabe? A sete lagos está passando o momento dos políticos se unirem para uma cidade melhor, sabe? É a minha opinião. Eu penso assim, sabe? E ninguém vai mudar. Eu só digo assim, de passagem, um utópico, É, não é possível que esses caras são tão egoístas. eu penso assim. Eu ontem coloquei no grupo a palavra egoísta. interpretaram mal, mas está lá escrito, isso chama egoísmo. Você é testemunha que eu estou conversando várias vezes sobre isso e o meu posicionamento é esse. Agora, quanto ao futuro, o que eu acho, Santiago? Eu tenho uma linha, para dizer, o que eu tenho feito agora? Eu tenho feito prestações de conta, né? O que acontece no dia a dia? Você vê aqui, eu tinha esquecido alguns projetos, né? O dia a dia, nós muito corridos, reunião só terça-feira, então, eu fiz uma apresentação de prestação de conta e estou rodando com essa prestação de conta, mostrando o que eu consegui e o que eu não consegui. Para depois, agora, nesse momento, estou formatando as minhas propostas, porque eu acho que o candidato, o meu mandato está acabando, né? Aí eu tenho que ter outra proposta, né? Eu tenho esse projeto, por exemplo, eu vou dizer assim, eu tenho um projeto de geladeira da alma, tá? A minha ideia é continuar com esse projeto, hoje a geladeira da alma é dentro das escolas, dentro das entidades. eu tenho como meta colocar nas praças, entendeu? Então, se eu, por acaso, der certo, no próximo andar eu vou colocar como meta de colocar o geladeira da alma nas praças. Então, assim, eu estou trabalhando paralelo, prestando conta e já bolando as propostas. Quem sabe você coloca o Boa Fala dentro das escolas. E levar o Boa Fala também? Então, assim, essas são propostas. O que eu pensei? Eu acho que o negócio em relação aos outros, porque a maioria dos olhadores na Câmara, tinha uma ligação. Por exemplo, você fala em drogas, você lembra logo do meu Saraiva, do trabalho lá. Lembro de deficiência, lembro do João, lembro da saúde, lembro do Eurim. Eu entrei, o meu negócio era a iluminação pública, mas a iluminação pública era a responsável. Eu saí. Então, eu entrei sem uma bandeira, assim, não. E aí, o pessoal do pessoal acabou, eu fui caminhando muito para a área da educação, sem haver esse dia. Eu falo, ah, seus projetos não encaixam. Eu falo, mestre, não foi de propósito, não, foi construindo, assim, então, eu gosto muito dessa área da educação, meus projetos. E eu acho que também, tem o Renato também, que é meio ligado, mas lá também não tinha na Câmara. Então, acho que eu preenchi essa lacuna. Você, apesar disso, você tem, a meu entender, a meu ver, como um grande conciliador político que você é, um grande estrategista político, você tem uma atuação muito grande que pode desabrochar aí no segundo mandato como social. É. O seu, a sua veia social, de passagem, você fez aí vários eventos nos bairros e tal. É bacana. bacana. É verdade. A gente tem que reconhecer isso, que na área social você atuou bacana. E também o esporte, né, que é na vida, na minha foto também, que escolinhas, mas a área social, ele engloba isso aí. É verdade, Santiago, assim, agora, eu, assim, eu me sinto realizado, sabe, assim, era um sonho que eu tinha, né, conseguir dizer, assim, e, por incrível que pareça, é claro que no meio político a gente tem desavença, cria alguns, alguns problemas, mas, assim, consegui fazer muitas amizades, graças a Deus, sabe, porque acho que do meu jeito, e tal, de maneira de falar assim, eu preciso, se eu sair hoje, eu deixo, por exemplo, na Câmara, né, do porteiro ao presidente, graças a Deus, com o problema, né, e participando da mesa, às vezes, apagando, as falas são muito bombias lá, né, apagando sim, e tal, então, assim, eu, se Deus, né, estou muito satisfeito do que já aconteceu comigo, e, independente disso, eu quero o bem na minha cidade, sabe, por isso que eu falo, com a gente, da questão do, 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 um, um pacto pela cidade, nesse aspecto, sabe. Pois é, você está falando sobre esse pacto aí, e eu quero chamar a atenção, então, sobre a questão da majoritária, né, nós participamos aí, na, naquele encontro do PMDB, eu achei muito estranho, porque as pessoas esperavam que o Douglas fosse o candidato, o Douglas até falou na rádio, que, realmente, ele não pode ser candidato, por vários motivos, mas, assim, o lançamento, e a forma de fazer o lançamento, né, eu convido os candidatos, as pessoas para lançar uma candidatura, no caso, o Leone como prefeito, e o Duílio como vice, soou muito estranho, soou uma coisa assim, que, parece que não estava definido, lógico que ainda falta muito tempo ainda, mas, faltou uma organização, faltou não? É, na verdade, o mesmo seguinte, com relação ao Douglas, né, tem uma relação muito boa para ele, eu, como vereador, se acontecer assim, o Douglas fosse prefeito, para mim, seria tudo de bom, eu ter uma relação muito próxima dele, mas, eu acho, que se, né, com sua decisão, na minha opinião, eu tenho uma decisão certa, ele me perguntou isso, e eu falei para ele, ó, para você vindo, é muito bom para mim, mas, eu, no seu lugar, eu não viria, por quê? Porque, o primeiro, é respeitando, sabe a opinião, eu acho, eu tenho comigo, quando a pessoa eleita para uma coisa, ela tem que cumprir, eu, tá, respeito todos, todos que não acham que não, mas, eu acho, eu acho que, você faz um compromisso, tanto, por exemplo, as pessoas votariam para mim ser vereador, entendeu, então, eu acho que eu tenho que cumprir, mas, respeito, e entendo que, por eu ter eleição de dois, dois anos, né, o próprio sistema, obriga a isso, e eu acho, e tem compromisso com a região, entendeu, com as outras cidades que estão ao redor, tal, assim, e a gente ia ficar sem representante, então, eu, a minha opinião é tomar decisão certa, quando, né, eu partilho do grupo dele lá, tinha definido que o, né, estava mais ou menos de cara que o Leôncio, seria o candidato, a questão do do Ida, do anúncio do Ida, para ser sincero, até, eu fui pego de surpresa, entendeu, eu não sabia, tá, só sendo sincero, né, foi lá, não sabia, então, eu não sabia, eu acho um grande candidato, com, muito forte eleitoralmente, né, tal, se vier uma chave muito forte, mas, como você falou, talvez poderia ter sido melhor trabalhado, né, agora, eu, eu, eu vi até em entrevista do prefeito aqui, de todos os pré-candidatos, eu acho que, até, ele tem uns períodos ainda, né, o prefeito pode, tem muita água ainda, você acha que ainda podemos pensar em uma união? Eu acho, a minha, eu trouxe para isso, eu trouxe para isso, eu acho que é possível sim, é possível sim, seria uma boa, agora, o Márcio se unir com o PMDB, o PP com o PMDB, eu acho que tinha que fazer, porque lá no, no governo federal, está unido, o PMDB com o PP, tá, o PP é que deu grande base, deu base, justamente, eu acho, se for pensar a nível da cidade, o que que era ou não, não, vamos supor que, a disputa, né, assim, se tiver disputa, que aconteça, que vença o melhor, tal assim, mas a disputa, normalmente, deixa, deixa traumas, entendeu, então, as pessoas que ganham, saem com o meu ano, tal, tal, e as que perdem, ficam chateadas, e não colaboram, na maioria das vezes, para a cidade, entendeu, então, a cidade perde, entendeu. Pois é, mas nós temos aí, o Márcio Reinaldo, que é o atual prefeito, que é um político completo, tem uma experiência, tem uma abertura violenta, você acha que, seria interessante, uma conjuntura, por exemplo, que ele ficasse dois anos, como prefeito, e aí o vice assumiria, ele voltava para deputado, ou descartar a possibilidade, de ele ser prefeito, porque, a gente estaria julgando fora, uma grande experiência. Eu acho o seguinte, sabe, o Márcio, é fato, da experiência política, dele, a força política que tem, nunca neguei isso, qualquer lugar que eu vou, mas ao mesmo tempo, eu acho também assim, é um cara, que se a gente tivesse, em outro patamar, como deputado federal, lembra a Zia, porque, porque, ele tem um problema sério, eu já falei assim, por exemplo, a crítica que eu faço, na questão humana, entendeu, por exemplo, hoje, o maior problema dele, na minha opinião, não sou doido, na verdade, é o funcionalismo público, por quê? Falta de trato, falta de tratamento, com o funcionalismo público, a dificuldade, todas as cidades, estão passando. Mas às vezes, com o cara, junto com ele, então, é isso que eu estou falando, então, tem que, eu sempre falo, eu lembro, eu vi a pesquisa, que definiu a candidatura, do Márcio Reinaldo, do prefeito, e o Ronaldo João de Vice, foi até o Arnaldo Nogueira, que me mostrou, como é que foi feito, o Ronaldo João, é que encaixou, melhor para ser o vice, então, eu acho que isso tem que ser feito, sabe, o que a população quer? Ela quer um cara experiente, com um cara novo, ela quer, entendeu, um que tem mais diálogo, entendeu, eu acho que, esses, esses, órgãos de pesquisa aí, eles sabem tirar isso muito bem, entendeu, o pessoal fala, pesquisa, adianta sim, cara, pesquisa, te dá um norte ali, você tem que ir, fala, que eu falei, tu quer ouvir, eu sou muito de, eu sou muito de previsões, meio malucas, e eu já tinha previsto, algumas coisas, e tinha falado aqui, o Douglas não seria o candidato, e nesse ponto, eu acertei, eu já sabia, que o Leone, ia ser lançado, como candidato, apenas, mantive por uma questão ética, e não falar isso abertamente, aconteceu, eu sabia também, que o Duílis, tinha intenção, de ser candidato, não sei qual que é a situação, que está agora, eu sei que não está boa, não está boa, agora, ouvindo, o Márcio Reinaldo, na última entrevista, que ele cedeu aqui, que ele disse, desse jeito, as grandes alianças políticas, são feitas em menos de um minuto, e elas podem ser feitas, até os últimos segundos, dos 45 minutos, então, quer dizer, está aberto ainda, o campo, para uma grande aliança, de Sete Lagos, e como eu ouvi um lado, e estou ouvindo o outro lado agora, que é a oposição, que também está pensando assim, eu acredito, que nós realmente, possamos caminhar, para uma grande aliança, o que aconteceu, nas últimas eleições, estou certo, ou estou errado? Você está certo, na verdade, é o seguinte, dos dois lados, existe as pessoas, que pensam, igual a gente, que nós estamos aqui, e tem aqueles, que são radical, de jeito nenhum, entendeu? Mas tem que saber, separar, nós já sabemos, mais ou menos, quem que quer aliança, e quem não quer aliança, né? Pois é, isso aí, tem que ser bem trabalhado, assim, faz com muita tranquilidade, que eu tenho relação, graças a Deus, né? E aí, isso aí, eu já reparei, que isso causa tão meio, eu tenho problemas com isso, porque eu sou, né, do time da oposição, meu partido está na oposição, mas eu tenho relacionamento, com quase todo mundo da situação, entendeu? Por ter trabalhado na prefeitura, e também pela maneira de conduzir as coisas, entendeu? Às vezes não é bem visto, entendeu? Às vezes, ah, mas a gente sempre respeita, né, opinião, opinião. Eu, agora, volto a te falar, da minha, da minha opinião, da minha parte, eu acho que, é, é, eu acho que se puder fazer alguma coisa, por bem da cidade, né, eu penso em Sete Lagos, gente, mas vamos ser mais direto, você acha que é viável, que é interessante, uma união, em Sete Lagos, do partido, é, do PP, com o PMDB? Eu acho que é viável, e a minha opinião. Seria bom? A minha opinião, sim. Seria bom para a cidade? Para a cidade. É por quê? Às vezes, algumas pessoas que estão pleitando. Não, eu vou te falar, por quê que eu acho isso, né, porque as duas maiores lideranças, do Político de Sete Lagos, uma está no PMDB, que é o Douglas Melo, e outra no PP, que é o Marzano. Então, se você tem, se você tem os dois maiores líderes da cidade, no atual momento, né, esse negócio todo lá, alinhados, eu acho que a cidade tem a ganhar. É a minha opinião, tá? É a minha opinião. E, 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 respeito às outras, como um negócio todo assim, essa é a minha opinião. Agora, isso tem que ser igual, o ponto máximo pela experiência, isso pode ser resolvido até no final, tomara que sim, eu tenho conversa, né, porque, na minha opinião, essa briga, esse rastro, dependendo do nível que tem, a cidade perde, né, eu, por exemplo, de um tempo a cá, eu gosto muito disso, de participar, mas eu dei uma faculdade, eu falei assim, estou concentrado muito no meu trabalho, por causa disso, que eu falei assim, você começa a participar, e você começa a criar rãs, tal, tal, eu falei, não, então, eu já dei minha opinião, estou dando aqui, né, na televisão, mantém minha opinião, mas, as pessoas, né, os caciques lá, sentem, conversam lá, e eu estou, o que decidirem, eu torço para que aconteça, se não acontecer, estou, 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 né, pronto aí para, para disputa e tal, e tomara aí, já, vou olhar no futuro, vou supor que aconteça, disputa, tal, tal, tomara que seja uma disputa, de ideias, de projetos, né, que não seja, tomara que o nível, não seja, também seja um nível tranquilo, né, porque até isso, eu acho que independente de quem ganhar, vale muito para o futuro da cidade, entendeu, se a campanha for, batalha, batalha, briga, desgaste, quem ganhar lá, continua, e aí, é que negócio, quanto pior, quem perder, quanto pior, melhor, entendeu, eu, eu não penso assim, certo, caramelo, te agradeço então, desejo a você boa sorte na sua próxima campanha, e dando tudo certo, a gente continua junto aí, batendo essa, ó, eu agradeço mais uma oportunidade, espero a lembrar mais uma vez, pelo seu trabalho, porque, realmente, o seu trabalho, o seu programa, é uma oportunidade de esclarecer as coisas, de colocar os negócios, você já vai, no seu trabalho, muito profissional, muito isento, eu te falei isso, traço todos os lados, isso é importante para a população, ouvir os dois lados, né, então assim, para melhorizar, se Deus quiser, quem sabe, em breve, estarei aqui de novo, que bom, um abraço a todos, ok, obrigado, está aí, estamos encerrando mais um Santiago Entrevista, na próxima semana, voltamos com mais um convidado especial, até lá,